Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Demetrio Xavier, apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, na Rádio FM Cultura e daqui a pouquinho. Tem também as dicas da nossa agenda cultural e começamos falando de uma série de apresentações selecionadas pelo Ministério da Cultura para a Copa de 2014. Eu converso agora com a representante da região sul do Ministério, Margarete Moraes. Tudo bem, Margarete? Copa do Mundo acontecendo e os eventos culturais se mostrando, né? Para quem está na cidade, para turistas, enfim. Exatamente. Eu estou muito feliz hoje, em primeiro lugar por isso, porque já tem Copa e está acontecendo da melhor maneira possível. E eu acho que a melhor imagem da nossa cidade hoje, que diz respeito à Copa, é um músico da banda da Brigada, em frente à prefeitura, quando estavam se apresentando, pediu licença para o comandante e começou a tocar saxofone com a banda ou artistas holandeses, que faziam parte da torcida, assim, num exemplo de solidariedade, de amizade, com alguém que pertence à Brigada Militar. Ah, isso não existe lá na Europa, não é? A delicadeza dessa Brigada e desses policiais. Mas estou muito feliz porque, tendo Copa e estando acontecendo dessa maneira, nós, do Ministério da Cultura, da nossa representação regional sul, nós fomos a mais de 30 cidades, fizemos mais de 35 reuniões, tentando estimular a nossa comunidade cultural para que aderisse, que se inscrevesse nesse edital Cultura 2014, que, na verdade, era difícil porque era muito abrangente. O significado desse edital, quando a ministra Marta assumiu o ministério, era um desafio para que as pessoas de fora, os próprios nossos amigos do Brasil, sobretudo da América Latina, conhecessem o Brasil. Porque já existe uma programação que é da FIFA, e eles têm o direito de escolher os seus artistas. Nós temos obrigação de mostrar a nossa diversidade cultural, o Brasil como ele é. E nessa seleção foram buscados projetos em várias áreas. De todas as linguagens artísticas e culturais, inclusive das culturas tradicionais, do Cultura Viva, que é um projeto da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério, que começou com o Sérgio Mambert, e que trabalha com os pontos de cultura, que são organizações que já existem, não governamentais, que fazem cultura e que têm um apoio do Ministério da Cultura. Então, eu queria começar convidando a população de Porto Alegre para conhecer um ponto de cultura que é da nossa região, que fica em Criciúma, exatamente, que se chama Multiplicando Talentos, e que está acampado ao lado da usina do gasômetro, com uma estrutura magnífica, mostrando o seu trabalho. Esses pontos de cultura, eles têm caráter social, não é? Porque trabalham com as camadas populares também. E eu estive lá na abertura, e posso dizer que hoje é dia 18, não é? Eles passam o jogo. Então, só a programação de hoje é o jogo Austrália-Holanda, depois vem o Grupo Lunar Acústico, depois tem o jogo Espanha-Chile, o DJ Zanoni, depois eles vão apresentar o Boi Calemba, Pintadinho, do Mestre Dedé, que é da tradição de Santa Catarina, e de noite, Forrópia de Serra, do Mestre Damião Rabequeiro, de São Gonçalo do Amarante, do Rio Grande do Norte, que vem se apresentar aqui. Porque é exatamente isso que o Ministério da Cultura pretende, que haja essa troca, haja essa interação, e que as pessoas que vêm para cá não saiam com uma imagem deturpada do Brasil, ou não deturpada, mas pequena, limitada, como se o nosso Brasil fosse apenas as praias do Nordeste ou do Rio de Janeiro. É bacana que esse projeto, ele abrange as 12 cidades-sédios, né, da Copa do Mundo no Brasil. Aqui no Estação Cultura, a gente já conversou com a Eva Schu, a coreógrafa do projeto Corpo e Memória, também conversamos com o pessoal da música, do Porto Alegre Popular Gaúcha e Brasileira, que está rolando uma série de shows com vários artistas daqui. Falamos também de literatura, né, com arte e expressão da oralidade, um festival de poesia muito bacana que está acontecendo... Lá no Centro Cultural CE, o Grupo Aedo, e eu acho que são mais de 40 poemas e poetas, e são alguns artistas plásticos daqui, da maior relevância, como a Chapri, o Vinícius Vieira e tantos mais, que ilustram esses poemas, assim, então é uma troca de linguagem, porque a gente sabe que nas artes cada vez menos existem fronteiras, né, que as linguagens são transversais. De Santa Catarina veio também Contos da Ilha da Magia, né, que é um grupo de Santa Catarina que está se apresentando lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Tem teatro também, né, a gente falou aqui no Estação Cultura do projeto Bolha Luminosa, que é uma performance de teatro de sombras que acontece ali na frente do Centro Municipal de Cultura, na Rua Érico Veríssimo. Nas artes visuais, uma série de projetos também, né, entre eles o projeto da Arte e Futebol, que está lá no Memorial do Rio Grande do Sul, que faz uma leitura da camisa, da história da camisa Canarim. Mas, Margarete, que aspectos, né, que nessa série de projetos, a gente não vai citar todos aqui, e vamos continuar falando dos projetos na Estação Cultura, mas que aspectos foram importantes, então, na seleção desses projetos? Os aspectos foram importantes foram, em primeiro lugar, sempre se o inscrito, ele atende os rigolhos do edital, né, se ele atende. Por exemplo, esse do José Francisco Alves, que ele é curador, que acontece no Memorial dos Direitos Humanos, ele tem um homenageado especial, que é o Aldir Garcia Schli. Então, ele tem mérito. Um escritor do porte do Aldir Garcia Schli. E que nessa exposição mostra desenhos de quando ele tinha 14 anos, e hoje ele tem mais de 80 anos, que ele ouvia no interior do Rio Grande do Sul, perto do Uruguai, daqui a pouco nós estamos com o Demetrio Xavier aqui, morava próximo ao Uruguai, ele ouvia pelo rádio a transmissão dos jogos de futebol e desenhava os jogadores. Então, todo esse trabalho, essa pesquisa, uma pesquisa muito séria foi feita pelo José Francisco Alves, que traz para os dias atuais, que foi a pessoa que desenhou, fez o primeiro desenho da seleção, mas que traz para a nossa contemporaneidade. Então, ele traz artistas de outros pontos do Brasil, o Almandrade, o André Petrida, o Brito Velho, o Carlos de Brito Velho, são os nossos maiores artistas práticos. O Dudu de Maia Rosa, que não é daqui também, Felipe Barbosa, Fernando Baril, Gilberto Perim, tem fotografias magníficas em relação ao futebol lá no museu. O Mário Ronald, que foi homenageado no Prêmio Assorianos da Prefeitura de Porto Alegre, o Rui Macedo e o Cava, o Wilson Cavalcante. Então, esse trabalho vai ser valorizado com um catálogo no final, bilíngue, não é? Esse catálogo vai contar a história da camiseta, a história do Aldir Gaxiaschili, e vai oferecer toda essa beleza em imagens que acontecem durante a exposição. Eu recomendo. Obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que toda essa programação, ela prossegue acontecendo em Porto Alegre até o final da Copa do Mundo, e as informações sobre o projeto, você encontra no site do Ministério da Cultura, que é www.cultura.gov.br. Será que eu poderia, só um minuto a mais, eu não posso deixar de convidar a população de Porto Alegre para conhecer dentro da usina do gasômetro, o espaço cultural do MINK, que se chama Vitrines Culturais, que mostra o nosso artesanato do Brasil todo, muito mais dos outros estados do que do Rio Grande do Sul, porque já tem um acampamento farropilha ao lado, e é um espaço também que vai acontecer uma programação cultural muito rica, compareçam lá na usina, nós teremos imenso prazer em recebê-los. Obrigado, sucesso aí do projeto. Obrigado. E tem mais música na agenda cultural de hoje. Hoje, a banda Mariposas faz show no bar Parafernália. Às 23 horas, o grupo apresenta seu repertório de MPB com influências de samba, afoxé, baião e frevo. Nessa sexta-feira, a banda Horácios faz show no estacionamento da usina do gasômetro. A apresentação faz parte da programação de eventos paralelos à Copa do Mundo e acontece às 8h30 da noite com a entrada frango. E as órgãos, ela sempre me pensou...